A CIDADE NO BRASIL Não dá Porque eu bebo igual eles Mas eu tenho metade do tamanho deles Aí como eu não fico Lascada Ou faço uma casa de vocês Rap com Catupiry e presunto de parma Fica muito bom Gente, vou deixar todo mundo com dor de barriga Agora, porque Esse lindo tá aqui em casa E a gente tá fechando Meu aniversário Vambora Léo, fechamos Fechamos, gente Vai ter coisa lá presente pros tetesudos Pra poder ir no meu aniversário Vai ter presente pros tetesudos Sim, porque eu não sou obrigada Entendeu? E vocês comecem a seguir já agora Esse lindo, eu vou deixar o Instagram dele aqui E aí o que vocês vão fazer? Vou fazer sim Minha festa de aniversário Então comecem a se programar Vai ser realmente dia 17? 17 Vai ser realmente dia 17 de fevereiro No dia do meu aniversário Numa segunda-feira Vai ter novidade pra vocês seguidores Mas eu vou deixar uma caixa E vocês dão sugestões de temas Boa Ou tema Ou cor O que vocês acham? Qualquer cor Tipo Ai, faz a festa Sei lá Assim, assim Assado Entendeu? Entendeu? E aí Qualquer coisa Quem quiser Pode também Essa mulher é perfeita Ela é perfeita Que isso? Eu estou aqui Porque hoje é sexta-feira A gente vai ficar em casa Já fiz até a lista de filme Pra assistir Tá? Vou ficar em casa hoje Porque ontem eu acho que eu bebi um pouco demais De bananinha E... Amanhã tem festival Que eu postei pra vocês E eu acho que eu vou acordar cedo Pra fazer aula de yoga Ai, tô muito desprinada Menos meu cabelo Vocês não estão entendendo o filme Que eu tô assistindo Eu tô apavorada Muito bom! É... Amizade desfeita 2 Acho que é esse Vou ver o que eu falo pra vocês Tô assistindo no aplicativo do Telecine Muito bom esse aplicativo Tá gostando E... Caralho Muito bom o filme, gente Vocês não estão entendendo Muito bom de verdade Tipo... Tô presa no filme Só... Não tenho que fazer xixi E tô mandando meu filme É nóis Tirar a foto E vou colocar aqui pra vocês Gente, vocês não estão entendendo É que eu gosto de filme Assim Por que que eu só assisto filme sozinha? Estou assistindo filme sozinha Assim, estou assistindo filme sozinha Por quê? Porque ninguém gosta de filme de terror e de suspense Entendeu? Então eu tenho que ver sozinha Porque as pessoas não gostam de ver esse tipo de filme E aí eu vou tirar a foto pra vocês Pra vocês verem Muito bom Muito bom Muito bom Gente, deixa eu falar uma coisa muito importante pra vocês agora Acho que vocês estão mais ansiosos do que o meu aniversário, né? E aí foi como eu falei Fiz uma live agora rapidinho De 10 minutos Pra conversar com vocês Eu quero muito que vocês participem também De tudo, sabe? Eu acho muito legal Mesmo que não esteja presente Eu quero que vocês se sintam praticamente junto comigo E aí eu estou recebendo muita mensagem De muita empresa Que está querendo participar Já recebi tipo umas três De que eu já trabalho e tudo mais Eu estou mó feliz E aí, gente Eu vou deixar o direct dele aqui pra vocês Então toda empresa que quiser participar Ou que quiser tipo, sei lá Ser parceira da gente no dia da festa Sei lá, fazer alguma coisa Ou não sei, entendeu? É que eu não achei que ia ser tão rápido assim Então... E eu não vou conseguir responder vocês, na verdade Porque, na verdade, eu não entendo muito disso Mas o Sabaná, ele é uma pessoa incrível Eu venho aqui em casa A gente vai ter o maior papo O conversão fez várias sofoca também Por sinal Estão mandando tantas mensagens As empresas estão mandando mensagens E eu não estou sabendo o que responder Faz o seguinte Eu vou deixar o Instagram do Sabaná Vocês vão lá no Instagram dele E conversa tudo com ele Que ele vai saber direcionar direitinho O que tem que fazer e tudo mais Tá bom? Então é isso Estou muito ansiosa Desde já E eu estou falando tanto disso E eu vou falar tanto disso E vocês vão enjoar eu falando disso Porque, gente Eu nunca fiz nenhuma festa de aniversário pra mim Não Eu nunca tive festa de aniversário Eu tenho 30 anos Eu nunca tive festa de aniversário Debutante e tudo mais O máximo sempre foi Ah, um bolinho pra comer e tudo mais Nunca tive festa de aniversário, tá ligado? Tipo Ah, vou chamar a aparentada toda Não, nunca tive festa de aniversário Eu comecei a ser atleta muito nova Com 11 anos eu jogava vôlei já Com 12 eu já tava jogando handball E aí a minha rotina era muito pesada Tipo, eu estudava de manhã Treino à tarde Às vezes tinha jogo A maioria das vezes Até meus 24 anos Quando eu joguei Então a maioria das vezes Eu tava ou em campeonato Ou em pré-temporada Então eu nunca dava pra fazer nada Era sempre tipo Só um bolinho pra não passar em branco E tudo mais, entendeu? Então pra mim é muito importante Eu tô muito feliz Muito feliz de verdade Porque eu vou ter minha primeira festa de aniversário Então eu tô muito feliz E eu vou participar de tudo E tudo mais Como é disso Eu quero muito que vocês participem também Porque vocês fazem parte disso Hoje a minha vida mudou também Muito por causa de você Ai, vou até chorar, não vou chorar não Muito por causa de vocês Então eu quero muito que vocês participem Eu quero muito que vocês estejam junto E tudo mais O trintão da bife Vem Já Falando nisso Eu vou subir uma hashtag E quem vai escolher a hashtag Do meu aniversário Vão ser vocês Sim Vão ser vocês Eu vou deixar aqui Duas hashtags Aqui nesse stories E no próximo aqui do lado Eu vou colocar a enquete Que vocês escolhem Entenderam? Quem vai escolher são vocês Tô nem aí E vai ter festa sim Vai ter festa sim Eu tô muito animada Vai ser ótimo, gente Gente, eu não gostava muito Ainda vai ter presente Toma que decidindo é o tema, né? É, gente Eu queria Vamos fazer a votação? Vamos Eu vou botar uma enquete Aquele quadradinho De... Pra gente saber o que vocês acham melhor Eu queria tema nude Ou... Qual outro? Eu não sei Ó, eu vou fazer assim Eu vou colocar ela Que é o tema nude Mas eu vou deixar uma caixa E vocês dão sugestões de temas Boa Eu acho que... Ou tema, ou cor O que vocês acham? Qualquer coisa Tipo, qualquer cor Tipo, faz a festa, sei lá Assim, assim E aí, qualquer coisa Quem quiser Pode também mandar Direct aqui pra mim Que eu vou dando uma olhada Por favor, gente Sugestões Beijo E aí, povo Estão curtindo as novidades do BBB? Tá bem legal, né? Esse vai dar o que falar Tu já tô até vendo já Hoje já entrou com os influenciadores Pra mostrar um pouquinho Agora de noite O Thiago Leifert já tá falando um pouco E mostrando toda a casa E aí Já sabem já que vai ter anônimos E famosos, como eu falei E, enfim É isso Não vou falar mais nada, não Hoje já foi bem corrido mesmo É... Algumas festas já acertadas Outras ainda em negociação E vamos com tudo Ano de 2020 tá só começando Tá bom? E a... Falar É... Não sei se eu posso falar Boa noite pra todo mundo, tá? Love you Amo vocês Enfim Já tá todo mundo confinado, tá? Só isso que eu vou falar Amanhã no intervalo do Caldeirão do Hulk Vocês assistam Quem que vai estar participando do Big Brother 2020 Beijo Fui Tchau 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 amando. O pior é que a Simone está lá esperando e ainda não veio ninguém para atender, então eu estou indo lá, é para ver quem vem nos atender. Aí depois eu falo com vocês, um beijo. Então, hoje pela primeira vez estou entrando aqui, dá uma de decoradora, de arquiteto e vou colocar o apartamentozinho em pé para alugar, mas eu também fiquei encantada. Vi, vi, eu daqui a pouquinho, eu vou virar a obra, olha, mas o lugar é lindo, amei, amei, tem tudo, tem plantas, tudo, 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 tudo que você possa imaginar, gente, tem. Eu só estou esperando o gerente chegar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, só que sentado esperando, eles estão fazendo para a segunda vez a conta. Eu estou esperando. O que que está acontecendo? Por que a demora, né? Porque daqui a pouquinho a minha mãe vai querer embora. é por isso que eu estou esperando. Ela achar que está faltando. Mas o lugar é bom, eu gostei. Oi, Léo. Adorei que você viu o meu look. Ficou muito bom. E, gente, segue lá Leonardo Halal para os meus amigos. Léo, tá bom? Um beijo, meu querido. E vem novidades por aí, gente. Logo, 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 logo. Beijo, 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 beijo. E vou colocar outro look. Léo, mas aí, amanhã, aí você vê e julga para mim e fala sobre o meu look. Beijos. Gente, vem novidade. O que será? Aguardem. Tchau, tchau.